Olá minha gente, tudo bom? Aqui, hoje nós estamos fazendo aqui uma bolinha de carne. Aqui tem um quilo de carne moída, né? E nós acrescentamos aqui nessa carne moída duas vezes, patinho, né? Bem limpinho. Colocamos uma cebola ralada, né? Batida, na verdade, no processador. Colocamos noz moscada, alho desidratado, açafrão e temperinhos, né? E o tempero, mais ou menos, para um quilo de carne, a gente colocou um quilo de tempero, que tem o meu que está acabando aqui, tá? O temperinho feito em casa, né? E acho que foi só. Um ovo, farinha de milho, um bocado, assim, eu peguei uma ponta de mão, assim, né? De dedos, no caso. E, né? Eu já falei da farinha de pão e tal. E agora a gente colocou, eu vou mostrar para vocês, onde, como é que nós estamos fazendo, tá? O segredo é esse, quer ver? Quem quiser colocar pedacinhos de bacon aqui, fica muito gostoso também. Eu vou colocar no, depois, no final, vocês vão ver. Aqui na primeira panela aqui, nós estamos com ela quase pronta já, mas com uma colher de sopa rasa, coisa de manteiga, com um pouco de azeite, né? Para ela ficar dando, dourando aqui, feito nela, né? E aqui, ó, está sendo colocado nessa outra panela grande também. E sem mexer, a gente vai só colocando e deixar dourar. Quando ela dourar bastante, como está essa aqui, ó, a gente vai virando, tá? O segredo é não pôr uma em cima da outra e não ficar mexendo muito, porque senão, ela, ó, aqui a gente vira, ela vai dourando na manteiga, certo? Ó, como está aqui, ó, vai dourando devagarzinho. Eu aumentei, eu tinha abaixado o fogo um pouco, agora eu aumentei, aí vai virando aos poucos para ela dourar por igual. Ó, assim, então no final, daqui a pouco eu mostro para vocês como que a gente vai fazer depois com essa sobra de manteiga, tá? E ó, e azeite. Então, gente, aqui, ó, elas estão douradinhas, né? Eu fiz um pouquinho de água para elas dourarem, ficarem assim mais úmidasinhas, né? Aí, ó, vou pegar um pouquinho de bacon, ó, e vou jogar aqui por cima, espalhar aqui, e deixar pegar esse gosto aqui e o bacon soltar, né, o gostinho dele, tá? Porque se a gente puser no início, o bacon frita primeiro e queima. Então, a gente põe ele aqui, para ele poder soltar depois que as bolas estão prontas. Aí, põe no fogo baixo, pode deixar tampadinho, que vai... Vou pegar a... Nós vamos pegar a tampa, aí a gente coloca aqui, para ele poder cozinhar também o bacon, tá? E daqui a pouco a gente já volta. Então, gente, aí está, né, nossa bolinha. Aqui, olha. Bem douradinha. Quanto menor, gente, você fizer a bolinha, melhor fica, mais gostosinha ela fica, ela fica terrazinha, com bastante, né, na manteiga. E agora, aqui o bacon, ó, tá aqui, aí você vem, você joga aqui por cima, olha, o caldinho dessa com bacon, você deixa ele reservadinho. Pode pôr ele aqui, ó, em cima da... A batata aqui, ó, foi feita uma batata dorê, né, ó, com casca, tá? Com sal, então, ela depois foi frita na manteiga também. Gente, olha que prato maravilhoso. Um feijãozinho feito em casa, né, um feijãozinho fresquinho. Um feijão aqui da... colhido aqui na... aqui em casa, né? E aí, gente, olha, está aí feito, né, um... olha que almoço mais lindo. Super nutritivo, carninha gostosa, batata, né, adorê, o feijãozinho, tá bom? Aí, se tiverem gostado, gente, curtam, tá? Se inscrevam no canal, certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.